de muda de pena, tá? Então, esse período agora é a hora de você aprontar o seu trinca-ferro. Se aponta, é, apronte trinca-ferro na muda, vai ser até o tema desse vídeo. Como aprontar trinca-ferro na muda? Você apronta. Vamos lá, pessoal! Muito boa tarde a todos. Hoje eu quero estar falando com vocês um pouquinho sobre trinca-ferro que tá cantando pouco, tá? Trinca-ferro que tá aí cantando pouquinho, diminuindo o canto, porque isso acontece, né? Muitos criadores têm dúvidas por que isso tá acontecendo e eu quero estar esclarecendo isso pra vocês, tá? Primeira coisa que vocês precisam entender é que nesse período é muito comum os trinca-ferros diminuir o canto ou até mesmo parar de cantar. E por quê? Porque o pássaro vai começar a se preparar para a muda, tá? A muda de pena e a muda de bico. Então, se o seu passarinho tava cantando a todo vapor, cantando a milhão, e esse passo começou a decair no canto, tá cantando só até 10 horas da manhã, 11 horas, e depois volta a cantar só no final da tarde, está tudo dentro da normalidade, tá, pessoal? Isso aí é muito comum acontecer o trinca-ferro fazer isso, beleza? Então, pessoal, vocês não podem mais puxar um passarinho desse que já está diminuindo o canto, tá? Vocês não podem mais incentivar esse passarinho a cantar, porque isso pode estar atrapalhando o seu trinca-ferro futuramente. Deixe eles tranquilamente no prego, tá? De alimentação ideal, que é para a muda, que eu já passei nos vídeos anteriores, tá? Continue o manejo, tá? Mas sem puxar ele, porque aos poucos ele vai deixar de cantar e vai começar a derrubar a pena. E é muito importante o pássaro fazer uma muda de pena tranquila, tá? Se vocês não cuidarem bem do seu trinca-ferro agora, isso vai refletir lá na frente. Então, uma muda de pena saudável só vai existir quando você der um descanso merecido para o seu passarinho. E tudo isso começa agora no período da muda. Se você quer que o seu trinca-ferro cante muito, estore o canto em julho, agosto, setembro, dezembro, dê um trato especial. Faça algo que você nunca fez por ele nos anos anteriores, tá? Gaiola limpa todos os dias, banho de sol pelo menos três vezes por semana, ração top, tá? Frutas, verduras, banho de sol, pessoal. Banho de sol é muito importante nesse período. E vocês vão ver que o seu passarinho vai fazer uma muda de pena saudável. Vai passar por esse período e vai começar a cantar, a cantar forte. Vocês vão ver que quando vocês começam a tratar bem do seu trinca-ferro, até mesmo na muda, durante a muda, ele começa a cantar, porque a energia dele vai estar lá em cima. Vocês podem estar fazendo uso da espirulina, vocês podem estar fazendo uso aí de alguns medicamentos naturais, que eu já passei para vocês, alguns suplementos naturais, que vai estar auxiliando o seu trinca-ferro nesse período, tá? É muito comum o passarinho parar de cantar. Olha o meu trinca-ferro, tá dando cantinho. O boiadeiro tá de muda, tá ali no sol, tomando banhozinho de sol. E é assim, é normal o passarinho diminuir o canto agora e entrar na muda de pena. Agora, o que não é normal, o seu passarinho começar a muda, fazer aí 30 dias de muda, suspender a muda, começar a cantar forte, depois parar de cantar e entrar na muda de novo. Isso aí bagunça, isso aí bagunça o sistema do seu passarinho. Isso é bagunça demais o seu passarinho e atrapalha lá na frente na temporada. Então, o passarinho fica no repasso de pena muito tempo, o passarinho não canta firme, o passarinho, ele não consegue cantar de cara, porque tá sempre nessa dúvida, tá? Se está na muda ou se está cantando. Então, dê tranquilidade para o seu passarinho. Não coloque o seu passarinho de cara. Pare de colocar o seu passarinho de cara, pare de arrastar ele. E vocês vão ver que quando você dá um descanso ideal pro seu passarinho, você cuida dele nesse período que ele tá pedindo descanso, lá na frente o retorno vai ser forte, o retorno vai ser top, tá? Esse é o segredo pra você ter um trica-ferro desenrolado, um trica-ferro que canta a qualquer hora na sua casa. Comece a compreender e a observar o seu passo e assim você vai ter sucesso na criação. Não adianta a gente querer acelerar algo que é natural, tá? A muda é natural, vai vir pro passo. É algo que tem que ser feito tranquilamente, tá? Então, não se preocupe, o seu passo não está doente, o seu passo não está com nenhum problema, só está diminuindo o canto, porque o corpo, o organismo, o sistema dele está pedindo muda de pena, tá? Então, esse período agora é a hora de você aprontar o seu trica-ferro. Se aponta, é, apronte o trica-ferro na muda. Vai ser até o tema desse vídeo. Como aprontar o trica-ferro na muda? Você apronta ele agora na muda, cuidando bem para quando ele secar a muda, eu vim cantando, vim cantando forte, cantando de cara. Então, esse é o segredo, tá? Dois alimentos que não pode faltar. Chicória, espinafre, tomate, tá? Eu falei dois, mas eu estou falando três, né? E milho verde. São alimentos top que você pode estar servindo no período de muda. O passo precisa de coisas macias para poder estar se alimentando e evitar que o passo leve ração para dentro do bebedouro, tá? É engraçado que eu queria fazer um vídeo de três minutos, mas são tantas informações boas que eu espero que vocês estejam até aqui, nos quatro minutos de vídeo, né? Se você chegou até aqui, comenta aí, eu cheguei, tá? Eu vou estar dando um coraçãozinho em quem você já fez parte do nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Comenta aí, eu quero. Eu vou estar mandando um link para você poder fazer parte da nossa família, beleza, pessoal? O vídeo de hoje é esse aí, topado. Compartilha pelo menos em uma rede social. Tamo junto sempre. E aí, fronte do nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Vamos lá.